Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fernando Tremoso e hoje nós vamos falar sobre a linguagem, nós vamos dar continuidade falando sobre Linguística 2. Vamos entender um pouco aqui como a psicolinguística e como a neurolinguística trabalham e em qual das teorias da linguística elas se baseiam. Então, qual das teorias da linguística ela se baseia? Será que é na teoria inatista de Chomsky? Será que é na inatista fraca, na inatista forte? E qual será? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela para nós sabermos exatamente o que precisa ser feito aqui e a gente vai dar início a esse momento nosso aqui, ok? Bom, primeiramente aqui pede para que a gente assista então ao episódio Primeiras Palavras da série Bebês em Foco, tá? E aí pede para a gente fazer um resumo do episódio, do documentário, descrevendo quais foram as principais descobertas ali dos cientistas, né? Que foram, que foram, que participaram ali dessa série nesse episódio. Bom, primeiramente a gente precisa entender que é uma série que passa em, não só em um lugar, né? Porque existem famílias ali na série que são de Londres, existem famílias que são de outra parte ali da Inglaterra e existem famílias que são de diversas partes dos Estados Unidos. Os pesquisadores Kate Rish Pezek, Jenny Safira e o pesquisador Eric Jarvis estão ali nos Estados Unidos, uma na Filadélfia, a outra em Wisconsin e o outro, o professor Eric, em Nova York. A gente precisa entender que eles estão aqui trabalhando com a questão da linguagem, né? Dentro desse episódio a gente está, a gente consegue observar que eles vão tratar justamente de como a criança adquire essa, como a criança consegue decodificar o que ela recebe da sua língua E, da sua língua externa, da sua língua ambiente, para poder transformar isso numa língua E, né? Para conseguir armazenar e futuramente conseguir pôr em uso o que ela aprendeu ao longo ali de um certo período de tempo. Então existem crianças e a série, nesse episódio ela passa, não é uma série cronológica, porque há momentos que a criança está com 12, 13 meses, há momentos que a criança ainda está na barriga da mãe e há momentos que a criança já está com 18 meses e a gente consegue ver esses processos. Existem crianças na série que são bilíngues, tá? E a gente vai falar também um pouco sobre isso. E existem crianças ali, uma das coisas que chama mais atenção ali é o ambiente externo em que a criança está inserida é um ambiente cheio de estímulos. Então esses estímulos vão facilitar também ali na hora da aprendizagem da criança. Bom, inicialmente a professora Kate Rich Pezek, que é diretora do Laboratório de Linguagem Infantil na Temple University, lá na Filadélfia, ela observa ali que ela praticamente deve nadar durante a vida toda. Então ela estava ali esperando a sua aula começar e ela observou que uma criança de aproximadamente 3 anos reclamou porque não pôde participar de uma brincadeira com o seu irmão. E a criança de apenas 3 anos utilizou uma linguagem muito sofisticada e uma linguagem já adulta. Então ela pensou, nossa, como que ela conseguiria fazer isso? E a partir disso ela começa então a pesquisar sobre a melodia e a fala. Porque ela diz que no início, quando ela estava na faculdade, ela tinha uma vontade de ser musicista e etc. Então ela pensa ali como que os bebês conseguem decodificar essas palavras, como que as crianças conseguem ter esse fluxo de ideias, como que as crianças conseguem então utilizar ou perceber ou então entender o que está sendo dito. E aí ela faz um experimento onde basicamente a criança fica sentada junto com a mamãe, tem duas luzes, ela faz uma manipulação ali de uma linguagem natural, de uma língua natural, no caso ali o inglês está falando sobre a cinderela. E aí ela faz de um lado, do lado esquerdo, vai tocar, vai tocar enquanto a luz pisca, enquanto a luz está piscando, vai tocar a frase de uma maneira natural, a frase de uma maneira corrente, de uma maneira fluida. E do outro lado, do lado direito, na hora que começar a falar, vai piscar, só que a frase vai estar picotada, a frase vai estar cortada, mas dentro de um certo padrão. E aí, depois de um certo tempo, a criança passa a escolher qual seria a linguagem natural para ela, qual é a linguagem ali mais comum para ela, a linguagem que ela recebe, digamos que diariamente. Então, através dos estudos, eles percebem que a criança passa a olhar mais para o lado esquerdo, para o lado onde está piscando a luz, onde mostra a linguagem, onde sai ali o som, com a linguagem fluida, com a linguagem natural, com a linguagem que ela está acostumada a ouvir. Então, ela também percebe que, por exemplo, de acordo com a melodia, a criança percebe algumas coisas. Então, por exemplo, ela fala quando a gente está dizendo... Isso acontece também, dependendo da melodia, não é em todos os idiomas, mas no português também acontece. Quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente acaba fazendo uma entonação ascendente. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ela acende e decresce um pouco. Por exemplo, no inglês... Do you listen me? Do you listen me? É a mesma coisa. Você tem uma ascendência e depois decresce um pouquinho. Quando, por exemplo, eu quero fazer algum discurso mais enfático, uma afirmação, eu já sou um pouco mais... De uma certa forma mais incisivo, eu tenho um tom mais linear. Então, por exemplo, quando a mamãe ou o papai estão brincando e falam com a criança, você quer comer, você quer fazer... No caso, lá em inglês, mas aqui na nossa língua aí, aqui no português, você quer comer, você quer fazer e é diferente de não faça isso. Não faça isso, o tom muda. Então, a criança também consegue perceber isso através da melodia do som. Bom, a partir disso, a criança está recebendo, desde o útero, essa questão do som, porque a mãe está conversando com a criança, a criança escuta as conversas entre a mãe e o pai, as conversas ao seu redor. Então, ela está sempre ali tendo acesso a esse ambiente externo, sempre tendo ali acesso à linguagem natural. E, por exemplo, se a mãe fala inglês e o pai fala francês, e os dois conversam de vez em quando em diversos idiomas ali, a criança já consegue perceber isso através dessa percepção. Ela consegue, então, intuir de uma certa forma. Certo. Já a professora Jenny Safira, ela é professora de psicologia na Universidade de Mendson, e para ela, aprender palavras é fundamental para a aquisição da linguagem. Então, a pesquisa dela usou uma metodologia parecida com a da professora Kate, só que ela vai um pouquinho além, porque ela quer entender como os bebês percebem e encontram o que é o início da palavra e o que é o final da palavra. Então, ela faz um experimento, e aí ela não... Nesse experimento tem a mesma base ali das luzes e etc., só que ela não utiliza a língua natural. Ela cria uma língua, tá? Ela cria uma língua que não é natural, e ela fica... E ela cria, então, essas palavras que têm um início e um fim, e a criança precisa perceber quando começa a palavra e termina a palavra, e quando inicia outra palavra. Então, a criança fica ali por dois minutos recebendo essa informação, e aí ela diz que a criança acaba escutando mais de 45 vezes as palavras, e ao final, a criança... A intenção dessa pesquisa é justamente fazer com que a criança fique entediada, que ela não queira mais escutar isso, e quando ela escuta a palavra que é diferente, ela vai olhar para o que é diferente, porque ela já aprendeu isso aqui, ela já sabe isso aqui. E ela explica, por exemplo, quando eles falam lá, pretty baby, pretty baby, pretty baby. Então, ela entende que para a criança, no início, ela pensa que é uma palavra só, e depois ela começa a entender que são duas palavras que querem dizer que têm um significado, duas palavras com um significado. E ela também diz, por exemplo, que a criança, por exemplo, uma criança já um pouco maior, quando tem um contato em um parque, em uma praia, algo do tipo, e o pai e a mãe falam, olha o cachorro, olha o cachorro, e ali tem algumas outras coisas ao redor do cachorro. A criança não sabe exatamente o que é o cachorro, mas num outro evento em que tiver condições diferentes e a única coisa igual seja aquele animal, ela vai intuir, ela vai perceber que o cachorro, ela vai associar o cachorro com a imagem do cachorro. É legal isso que a gente consegue até lembrar um pouco de Salsur, do significado e significante. Então, ela vai juntar, falar, esse é o cachorro. Ela não sabe falar ainda, mas ela já adquiriu esse conhecimento. Ela já adquiriu esse conhecimento. Então, através da repetição também, e do acesso, é sempre o acesso, é sempre o ambiente, é sempre o estímulo externo que vai fazer trabalhar isso internamente ali na mente da criança, do bebê à criança. É interessante porque um bebê de apenas dois dias, ele já consegue compreender diversas sentenças. Ele não sabe, ele não entende exatamente o que é, mas ele percebe, ele sabe algumas palavras, ele sabe quem é a mamãe, ele consegue entender ali. E a criança, até o primeiro ano de idade, ela teria ali já uma noção, já saberia 10, entre 10 e 50 palavras, mesmo que ainda não tenha falado nenhuma. A gente consegue perceber durante a série como as mães e os pais ficam, quem é esse, quem é esse? E elas ficam, daddy, 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 e depois, bubble, 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 ou dog, dog, sia, sia. Ou seja, papai, é a bola, é o cachorro, é o mar. Um outro exemplo é quando o pai pede para a criança, ou pequena ainda, colocar a bola dentro da mochila. Ele, put here, put here. E a criança entende que ele tem que colocar a bola dentro da bolsa. Então, a criança não sabe falar, mas a criança percebe, ela tem essa questão, essa percepção, essa intuição. e aí seria um pouco referente ao inatismo, digamos assim. Já o professor Eric Jarvis, que é professor do Laboratório de Neurogenética de Linguagem de Rockefeller University, lá em Nova Iorque, ele trabalha com os sons dos animais, os sons que os animais podem produzir. E, de acordo com ele, alguns animais, eles são capazes de ouvir alguns sons e depois imitá-los. Não necessariamente que ele vai imitar o som do ser humano, mas ele vai imitar a sua própria espécie. E, se a gente for parar para pensar, a criança também faz isso. Só que a criança, ela consegue trazer mais, ela vai além, ela é um ser criativo. Então, ela vai além, ela vai caracterizar, ela vai construir frases, ela vai construir outras sentenças a partir das palavras que ela já conhece, ok? Então, quando esse professor, o Eric estava trabalhando lá nessa sua pesquisa, ele se baseou nos pássaros, né? Então, ele estudou o sistema vocal dos pássaros e ele percebeu que era similar, para perceber se era similar ou não ao sistema vocal dos seres humanos. Ao fazer o experimento com esses pássaros, na hora que os pássaros estavam cantando, ele pôde analisar que a área cerebral que era ativada era uma área, era uma área semelhante, digamos assim, era uma área correspondente, correspondente à área do ser humano. E depois, oito anos depois, de uma maneira muito acidental, de uma maneira muito inusitada, ele participando de uma pesquisa com um cientista, ele acaba descobrindo que ao movimentar as asas e tentar voar, ou seja, a parte da mecânica do corpo, a parte de movimentação, a parte muscular, ficava na região lateral à região da fala. Então, estariam conectados ali tanto a fala quanto a parte de movimentação. E, por isso, haveria, então, um circuito de fala e um circuito motor. Um conjunto de neurônios, então, no cérebro controlaria esses dois eventos, o muscular e o evento da fala. Ou seja, aprender a falar seria o mesmo que aprender a andar, digamos assim, tá? Por quê? Porque a criança, ela sabe, ela consegue pegar, ela consegue mexer os dedos, mas ela ainda não sabe andar, ela ainda não tem aquela a base, a estrutura, força na lombar, por exemplo, para se manter em pé. Mas ela vai desenvolver isso. E a fala é a mesma coisa, a criança tem aqui na mente, a gente aprendeu isso também na parte da modularidade, a criança tem esses neurônios, a criança recebe essa exposição da língua E, ela recebe essas palavras, ela sabe, vai aprendendo o que é um cachorro, o que é um gato, o que é uma bola, o porquê que ela não pode tocar na tomada, o que é a luz, quem é a mamãe, quem é o papai. Ela vai recebendo essas informações, mesmo que ela ainda não saiba falar, ela já entende, ela já entende. E depois, então, ela começa a usar. Ela pega o que ela recebeu da língua E, ela armazena aqui na língua E, nessa parte do cérebro, onde vai ficar armazenado isso, e quando ela necessitar, ela vai buscar essa informação e utilizar. Ela vai jogar de volta para o ambiente. Então, isso é tudo um sistema que acontece. E aí, em 2012, acaba que descoberto, então, um gene, o gene SRGAP, SRGAP2, que faria com que os seres humanos tivessem células extras, Células que se comunicariam e facilitariam, inclusive, a parte da aprendizagem, tá? E aí, juntando esse gene extra, a compreensão das vias neurais linguísticas, esse professor, o Eric, ele propôs que talvez seja isso que faça com que os seres humanos sejam mais avançados em suas habilidades linguísticas. E isso nos permitiria, então, adicionar mais conteúdo em nosso repertório linguístico ao longo da vida. Por isso que a gente aprende uma coisa quando é criança, e ao longo da vida a gente vai aprendendo outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, sem necessariamente esquecer o que a gente aprendeu, porque a gente vai sempre buscando e utilizando o que está armazenado, então, as crianças começam a perceber o que é uma palavra, o que é uma sílaba, e aí ela vai formar uma palavra, depois ela vai formar uma sentença, e depois ela vai formar um texto completo. Então, isso é o desenvolvimento. E ele também fala que é muito interessante praticar, fazer com que a criança pratique. e aí isso entra na parte que fala dos estímulos. Por exemplo, se a gente observar nessa série o que acontece ali, as crianças têm um estímulo visual muito grande, as crianças têm brinquedos, as crianças têm a mãe e o pai ali por perto, as crianças têm um desenvolvimento melhor. O que é isso? É um lion. O que é isso? É um cachorro. Isso aqui é um cavalo. E a criança vai desenvolvendo. Inicialmente, ela não vai falar, mas ela sabe o que significa. Ela sabe ela consegue perceber isso. Ela consegue perceber isso. E se a gente for parar para pensar, essa competência linguística seria então a nossa língua I. Ou seja, essa capacidade de produzir e compreender expressões compostas dentro do nosso código da língua externa, da língua E, da língua ambiente. Essa capacidade da gente usar todas as vezes que a gente está falando, todas as vezes que a gente está ouvindo alguma coisa, produzindo alguma coisa. uma coisa é a nossa capacidade de ter, de ser aqui, e outra coisa é fazer. Então, a criança tem essa capacidade de entender, mas inicialmente ela não faz, ela não põe em prática efetivamente. Então, a hipótese de Chomsky, a hipótese inatista, ela é forte justamente porque todas as informações segundo essa hipótese estariam ali, estariam já de alguma maneira pré-codificadas no genoma do homem sap, já estaria ali, a gente já nasceria com essa questão dentro de nós. Então, inicialmente, eu fiz o quê? Eu respondi aqui, fiz uma síntese não muito sintética, digamos assim, foi um pouco longa, da letra A. E aí, ele pergunta aqui, as descobertas apresentadas no documentário descartam ou confirmam de alguma forma a hipótese inatista? ao meu ponto de vista, elas confirmam a hipótese inatista. Elas confirmam a hipótese inatista porque ela diz que o seguinte, a criança, ela já tem essa percepção do ambiente. A criança, quando ela nasce, ela já ouviu a mãe e o pai falar. A gente está falando também aqui de crianças que nascem sem nenhum problema, nenhum problema dentro desse módulo linguístico. E aí, por exemplo, a criança, ela consegue perceber o som, ela sabe, ela conhece o som, o tom da voz da mãe, ela conhece o tom da voz do pai. Por que que muitas vezes a criança está chorando, o pai pega no colo, conversa um pouco e a criança está calma? Ela conhece, ela sabe aquilo ali. Então, sim, as descobertas desses cientistas, eles não descartam, pelo contrário, eles confirmam ali de alguma forma a hipótese inatista. Aí é que está pedindo para justificar a resposta com base nas aulas do curso. Ah, explicar o que é a hipótese inatista e quais são as suas hipóteses não inatistas. Bom, a hipótese inatista eu já falei, que traz ali que a gente viria então com uma informação já pré-codificada quando a gente nasce. Bom, e existem as hipóteses não inatistas, que seria a hipótese ali da teoria da mente de Tom Marcelo, que falaria de que a criança adquiriria uma linguagem porque ela vê diante de si os adultos, outras crianças falando do objeto. Se a gente for parar para pensar no exemplo do cachorro, que a criança faz por eliminação, estaria um pouco associado, mas a criança já teria isso em mente. Então, a gente percebe também que a teoria da mente e a teoria do conexionismo, elas não são plenamente anti-inatistas, elas na verdade são contra a modularidade da linguagem, ali a modularidade cerebral. Mas, percebe que a criança vai fazer uma referência da intencionalidade, seria então aqui dentro da teoria da mente. Já o conexionismo é uma teoria segundo a qual a aquisição do uso de conhecimentos, por exemplo, a competência linguística, seria exclusivamente da formação de padrões de comportamento ao longo de uma experiência de um indivíduo. E, se a gente parar para pensar também, na hipótese da professora de Mendson, ela fala ali que eles vão ficar ali durante um tempo, vão ficar ali durante um tempo, dentro de uma experiência, ouvindo por dois minutos e ela vai começar a entender o padrão. Ela vai começar a entender o padrão. Só que, de certa forma, quando ela começa a entender o padrão, é porque ela consegue de alguma maneira aqui dentro já decodificar que isso é uma palavra. Isso é uma palavra. Aqui começa, aqui termina. Aqui começa, aqui termina. Então, por isso também que essa hipótese do conexionismo seria uma hipótese não totalmente inatista. Mas, assim, segundo o conexionismo, os neurônios responsáveis pelo comportamento humano, eles não possuem nenhuma especificação prévia. E a gente viu lá com o professor Eric que a gente teria já um gene extra. que conseguiria fazer ali que a gente aumentasse e facilitasse a nossa aprendizagem, inclusive, da fala. Então, por isso que eles não são, as pesquisas que são feitas aqui não são contra inatistas. Não são contra inatistas. É importante a gente entender também que eles utilizam uma teoria, então eles aqui não são teóricos. Uma trabalha com a parte psicolinguística e o outro trabalha com a parte neurolinguística. Então, eles saem do campo da hipótese, eles já vão para a parte científica, algo que é mais empírico, estatístico. E, no final, acaba que o professor Eric volta com uma nova teoria. Ele volta com uma teoria que ele fala que é a teoria do músculo, se eu não me engano, a teoria da fala tem a ver com a teoria da fala perdão, tem a ver com a teoria do movimento muscular e da ativação do campo muscular com a conexão com a linguagem, com a conexão com a fala. Então, é muito interessante saber que ele pega uma teoria, ele vai, ele usa essa teoria e depois ele gera resultados científicos e a partir desses resultados científicos, eles geram a teoria, a teoria motora da origem da fala, teoria motora da origem da fala. Então, é muito interessante saber isso aqui também. Bom, aqui na letra C pergunta o seguinte, se os cientistas do documentário descartam a hipótese inatista, não, eles não descartam, se os cientistas confirmam a hipótese inatista, então, qual a versão dessa hipótese que melhor pode explicar o comportamento dos bebês? A versão fraca ou a versão forte? Bom, vamos lá entender, então, o que seria a versão fraca e a versão forte. A versão forte, eu já expliquei, né, que seria essa questão que a gente já nasce com esse gene, e já, com esse gene não, com essa predisposição genética de compreender isso, e a inatista fraca, a gente assumiria que a faculdade da linguagem é apenas uma disposição biológica, um conjunto de instruções genéticas que põe os neurônios humanos em um estado de alerta, aí, no caso, seria um estado de alerta, para a gente identificar as propriedades linguísticas e estímulos na língua do ambiente. Essa instrução seria uma espécie de mecanismo de aquisição da linguagem, e tais instruções genéticas devem ser interpretadas como um grande conjunto de neurônios que são especializados na construção do conhecimento linguístico. Então, a hipótese fraca, ela vai descartar ali a ideia de que todas as informações linguísticas que tornam a aquisição da linguagem possível estejam pré-detalhadas no dinâmico humano. Então, ao meu ponto de vista, aqui, eles diriam, então, utilizariam a inatista fraca, tá? Não é que já vem com tudo completo, mas já tem ali algo disponível. Já tem ali um neurônio disponível, um neurotransmissor disponível, um gene disponível, e a criança, ao receber esses estímulos, isso vai sendo ativado, vai sendo trabalhado, vai sendo trabalhado, e quanto mais estímulos essa criança receber, mais estímulos essa criança receber do ambiente externo, essa criança vai se desenvolver melhor, tá? Ela vai se desenvolver melhor, porque, inclusive, ela vai ter uma facilidade ali na aquisição da fala, no desenvolvimento do aprendizado. Então, tudo isso vai ser facilitado, mas, do meu ponto de vista, eles não acreditam que seja a inatista fraca, que já nasce pronto. Não seria assim. Seria, nasce percebendo algumas coisas, nasce com uma certa facilidade, nasce, sim, com uma certa, uma certa, como é que eu diria aqui, uma certa assinatura, um gênico, uma certa assinatura de, aqui, vou facilitar a comunicação, vou facilitar ali o aprendizado, vou facilitar aqui essa capacidade de interpretar detalhes, essa capacidade de compreender algumas coisas, mas eu não vim pronto. Por isso que, inclusive, eles falam que precisa ser praticado, que precisa ser incentivado, que precisa ser motivado, ok? E eu acho que nós finalizamos, então, aqui, esse vídeo falando sobre essas questões, eu espero que tenha ficado claro, um beijo, fiquem com Deus e até mais!